Olá pessoal, beleza? O nome dessa canção que eu vou tocar aqui se chama Senhas. Ela é do primeiro álbum da Adriana Calcanhoto. E eu dedico essa canção a uma pessoa que foi a primeira pessoa que me trouxe esse CD para que eu pudesse ouvir. Através dessa pessoa é que eu ouvi esse disco, mas eu acho que essa pessoa hoje mudou seus valores, não assimilou nada ou não prestou atenção em nada no que dizia essa canção aqui. Infelizmente, eu continuo prestando atenção nessa canção e seguindo sempre esse mesmo ideal aqui. Eu dou valor ao ser humano e às atitudes deles para comigo e para o mundo, e não em outra coisa. Infelizmente, essa pessoa hoje pensa diferente. Eu não gosto do meu gosto, eu não gosto do você, Eu não gosto dos bons modos, eu não gosto. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto do bom senso, Eu não gosto dos bons modos, eu não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infradores e bandidos. Eu respeito conveniências, eu não ligo pra conchados, Eu não suporto aparências, eu não gosto de maus-trato, Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto do bom senso, Eu não gosto dos bons modos, eu não gosto. Eu aguento até os caretas, e suas verdades perfeitas, Mas o que eu não gosto é do bom gosto, eu não gosto do bom senso, Eu não gosto dos bons modos, eu não gosto. Eu aguento até os estretas, eu não juro competência, Eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldia, Eu respeito tiranias, e compreendo que é tarde, Eu não condeno mentiras, eu não condeno vaidade, Mas o que eu não gosto é do bom gosto, Eu não gosto do bom senso, eu não gosto dos bons modos, 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 E eu gosto dos que tem fome, que morrem de vontade E me cercam de desejos, dos que além E eu gosto dos que tem fome, que morrem de vontade E eu gosto dos que tem fome, que morrem de vontade E eu gosto dos que tem fome, que morrem de vontade